Eita! Nossa, mano! Tudo bem, mano? Tá tudo slava, hein? Tô querendo motivar, eu? Salve, salve, minha rapaziada! Rapaziada, seguinte, ó, vamos tá fazendo uma trilha agora aqui de Titã, certo, meus parceiros? Ó, tamo aqui agora, aqui no rolezinho aqui, mano. Vamos de marcha, o Maico vai na garupa, certo, família? Seguinte, ó, vamos aqui com a Titãzona, sem retrovisor. Sem filtro naquele modelo, rapaziada. E seguinte, aqui, família, é o seguinte, tem bastante subida, tem bastante obstáculo no caminho, certo? E vamos fazer essa trilha pra vocês, meus parceirinhos, daquele modelo, hein? Você leva ou leva, pai? Daí eu levo. Subi, velho. Hã? Não vai dar pra subir nós aí. Será? Vamos lá ver, se nem consegue subir? Sobe aí, daí lá, se nós não conseguir subir, mano. Rapaziada, que é o seguinte, mano. Uma vez eu vim nesse rolê, eu tava com a minha Titã 150, certo, 2013 na época, mano. Zoou a minha embreagem, tá ligado? Por causa que é muita subida. Então vamos ver se a gente vai subir aqui com a Titã, né? Vamos de marcha, engarupado. Daquele modelo raiz, rapaziada. Aquele modelinho brasileiro que vocês gostam, meus parceiros. Fale. Não, não, aqui sobe, pai. Pode ficar. Hã? Sobe sim, mano. Você acha que não sobe? Então vamos de marcha, família. Aquela trilha raiz mesmo, hein? De fortuna, sem filtro, que você retrovisou, hein? Tá chegando o novo aqui, rapaziada? Já chega sim. Tome. Voadora no like. Seja muito bem-vindo, meus parceirinhos. Aqui no canal, certo? Vamos de marcha. Espera o Michael ou não, mano? É o seguinte, rapaziada. Ele falou que não sobe, mas eu acho que subia sim, ó. Porque tem uma parte lá em cima. Aqui tá tranquilo, a gente consegue tocar. Vai de boa. Porém, rapaziada, a parte de cima aqui de onde a gente tá, tem uma ladeira, tá ligado? Ali é muito complicado tá passando, mano. Principalmente engarupado, certo? Mas vamos tocar a marcha. Vocês já vão ver aí no vídeo, certo? Gostou? Já deixa o like, hein? Vamos de marcha, pai? Sobe aí. Vou tacular aqui, ó. Guardar? É. É? Demorou. Bora, pai? Segura. Segurou? Vamos que vamos. O Michael tá na garupa agora, tio. Vamos ver se a gente consegue passar, meus parceirinhos. Vamos de marcha. Daquele modelo, hein? Ele é modelão a raiz mesmo, hein? Ó, já tá começando aqui a subida. Pra vocês terem uma ideia, meus parceiros. A rapaziada aqui vem com a moto de trilha, mano. Dá pra vocês verem que aqui é bem complicado tá passando, mano. Receba essa visão. Ó lá, rapaziada. Olha aqui pra vocês verem. Oi? Vai tirar uma foto, mano? Que da hora, tio. Vamos então. Vamos tirar uma fotinha aqui. Que visão bonita, minha família. Olha que patinou, hein, tio. Vamos parar aqui a Titã. Vamos bater aqui uma foto, uma selfie aí pra vocês, certo? Mano, tava ali no rio, tava... Ó, rapaziada. Eu tava nessa parte aqui da represa. Mano, ó o banco da Titã. Como que tá, mano? Tudo molhado. A gente tava ali se divertindo ali, mano. Tava ali curtindo ali o... A parte ali tá bastante calor. Tava curtindo ali a represa. Rapaziada, daí... Aí é o seguinte, família. Vamos gravar essa trilha aí pra vocês, mano. A gente não pode deixar de gravar nada que a gente faz aí com a moto. Principalmente aí quando a gente tá naquele motovlog raiz que vocês gostam, rapaziada. Ó o Maico tirando a foto, pai. E aí, conseguiu tirar a foto, pai? Tirado, né, pai? É? Da hora a recordação, né, mano? Obrigado, né? Tira uma minha aí. Vai lá, mano. Mano, será que não vai conseguir subir aquela parte ali da trilha? Cê tá doido, rapaziada. Olha ali, ó. Mas vamos de marcha daquele modelo que vocês gostam. Tira uma fotinha aí. Rapaziada, essa foto eu vou mostrar pra vocês no vídeo, hein. Olha como que vai ficar, mano. Receba, minha família, daquele modelo. Bora, pai. Seguinte, família. Vamos tocar a marcha. Vou tentar fazer uma velocidade legal aí pra vocês. Tá gravando? Deixa eu ver. Tá gravando. Tá gravando? Tá da hora. Família, eu nem vi aí no YouTube, mano. Aí na internet citei. Algum motovlog aí. Na trilha de 160 com fortuna e sem filtro, hein. E sem retrô, rapaziada. Então eu resolvi gravar, mano. Mas vamos de marcha, meus parceiros. Daquele modelo, hein. Ó, família. Ó, seguinte, mano. Aqui é complicado, mano. Eu não sei se não vai expulsar. Segura aí, pai. Não sei se não vai subir engarupado, mano. Receba. Bora. Subiu. Ih. Bora, mano. Cê tá doido. Eita. Olha o cara aí. Bagaceira. Ah, pai. Aqui não vai, tio. Vai, cara aí. Eita. Nossa, mano. Tudo bem, mano? Tá suave, hein? Tá suave? Tá bem, mano? É, rapaziada. Aqui é complicado, hein, mano. Eu falo pra vocês que aqui é foda, hein, tio. O setador. Nossa. Mano, é igual eu falei pra ele. Desce da moto, mano. Que aqui nós não vai conseguir subir. Que aqui é complicado demais, mano. Mano, você se machucou aí? Tá tudo bem, mano? Tá tranquilo? Eu ia subir correndo também, tá ligado, viado? Eu falei, mano, eu vou devagar porque o bagulho é foda, mano. Foda, mano. Cê é louco. Tá de boa? Tá de boa aí, mano? Um buraco só vai estar suado. É? Ixi. Que foda, hein, viado? Aqui, ó, que duro. Ah, periquinho, viado. É, aí, né? Certeza, mano. Na hora que eu pulei, perigoso, hein, mano. Perigoso, hein, mano? Mano, e agora pra nós subir aqui, mano? Cês têm uma ideia? Aqui na hora de descer, mano, ele desceu da garupa, vim de boa aqui, ó. Desceu engarupado aqui? Desceu engarupado? Caraca, tio. Mas vocês já subiram aqui, engarupado aqui, com tudo aqui? Já? Primeira vez que nós tá. É? Primeira vez? Primeira vez. Caraca. Mas sobe. Sobe, mano? Sobe. Ah, vou de boa ali, então. Ô, tá gravando aqui, pode postar no canal lá, na internet, pai? Pode? Da hora, mano. É? É? Pode passar, tem um canal lá no YouTube, lá, tá ligado? Davis Motovlog, mano. Ô, vou ajudar vocês aí, pai. Calma aí. Pera aí, mano, deixa eu parar a titã aqui. Eita, bagaceira. Você tá doido, fio. Vai, Zé, vai, Zé. Vem na sequência. Calma aí, eu vou ajudar ele. Como é que conseguiu subir? Consegue, pai? Ah, então dá hora. Eu ia ajudar você aí, mano. Eita. Tá febre, hein, mano. Aqui é complicado, hein, mano. Ô, vai sair no canal lá, de boa? Rapaziada, vamos de marcha. Será que aqui sobe, mano? Família, subiu. Eita. Eita. Você tá doido, fio. Aqui é complicado demais, mano. Ô, vai. Salve, beleza? Bom, beleza, mano? Rapaziada, sé a doido, mano. Mano, o maninho já caiu ali, ó. É o que eu falo pra vocês, mano. Vamos parar aqui, porque eu gosto de parar. Quando o pessoal tá junto, a gente tem que dar uma assistência. Sempre tá junto, né? Vamos ver se tá todo mundo bem. Vamos de marcha, rapaziada. Você tá doido, fio. E aí, mano? Tá tudo certo lá? Tudo bem? Certo. É? O carinha machucou a perna, né? Certo não é resolvido. É? Então demorou. Mano, outro caiu ali, mano. Você tá doido. Aqui é foda, hein? É complicado, mano. Eita bagaceira. Olha lá, rapaziada. O pessoal ali até desce da garupa, mano. Porque não tem jeito. Ali, na hora de descer, fio, não dá pra descer engarupado. Ali você tem que tocar devagar, mano. Olha o tamanho da ladeira, tio. Que qualquer coisa aqui é fatal, é ladeira abaixo, certo? Mas vamos de marcha. Tenso, né, mano? Machucou ali. Machucou, né? Depois quebrou o braço, a perna aí. É perigoso, hein? Não, é isso. Não dá pra... Não dá pra moscar, né, pai? Mas é isso, família. Vamos que vamos. Não sei se ainda vai pegar outra parte, né? É aqui ou lá? Direita ou esquerda, pai? Agora já decide, hein? Qual que é o lado? Eu não lembro o lado, pai. Que nem desceu. É aqui, né? Rapaziada, seguinte, ó. Mano, vamos tocar aqui agora, aqui, ó. Eu vou acelerar, mano. Tô nem vendo. Vamos de marcha, meus parceiros. Sabe que a gente é raiz mesmo, hein? Mas ali, família, é o seguinte. Não foi a primeira vez ali que aconteceu que eu ouvi falar que a rapaziada caiu, mano. Ali, se tomar cuidado, é chão mesmo. Não tem jeito, família. Cê tá doido, mano. Olha, vai tocar marcha assim mesmo, hein? Desceba. Aquela reduzida. Vamos pegar agora aqui a rodovia, certo? Finalizamos a trilha. E é isso. Aquela tocada a chave 6. Rapaziada, mas esse foi o vídeo da trilha, certo? Espero que vocês tenham gostado. Mano, eu só fiquei triste ali que o parceirinho ali caiu com a moto. Acabou ali prejudicando ali a parte ali da manete da moto dele. Teve alguns acessórios que quebrou. Acabei conversando com ele ali, certo? Mas, graças a Deus, não foi nada grave, né? Só teve um ralão ali na parte ali da canela, como vocês viram. Beleza, meus parceiros? Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, herói. Tchau, tchau.